Música Vamos de brava, vamos de brava, vamos de brava Aquele lançamento novo, tá? Tá, mas é aí, ficou com o dozento do YouTube e depois Só queria me comer Agora que nem eu me sumi de mim Ligo pra ele, ele não me entende Mas tá falando por aí que eu nunca era Vai lançando raciocínio Rolado que é muito foda que é gostosinho Vai lançando raciocínio Rolado que é muito foda que é gostosinho Que maravilha Para, para, no meio da divisa Que maravilha Diz que sabo, tudo é Abuscando no parcinho, joga a isca pra espiranha Abuscando no parcinho, joga a isca pra espiranha Para, para, no meio da divisa Diz que sabo, tudo é 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 Que maravilha Que maravilha Rabiscando no parcinho Joga a isca pra espiranha Rabiscando no parcinho Joga a isca pra espiranha Pararam Para no meio da difícil Que maravilha Rabiscando no parcinho Joga a isca pra espiranha Tipícia 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 Cuando Fica Cuidemente Tchau, tchau.